E aí, sei que a música, pá! E aí! Pô, porra, pode fazer silêncio, mas tá pra paga! E aí! E aí, tá aí! Me encosta a tua cabecinha, no meu ombro e chora E conta logo as tuas mágoas, todas para mim Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora Quem não vai embora, porque gosta de mim Amor, eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica, se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica, se ela vai embora Porque gosta de mim Se ela vai embora, pois ela vai embora Se ela vai embora, pois ela vai embora Encoste a tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo as tuas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a soldade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a soldade fica se ela vai embora No meu ombro e chora Porque gosta de mim Eita música bonita Eita música bonita Eita música bonita Eita música bonita Obrigado.